Dentre as ruínas da antiga Corinto, se destaca o templo dedicado ao deus Apolo, um entre muitos templos que havia na cidade de Corinto, mas ele é um dos que foi mais bem preservado. Feito de várias colunas, das quais restam apenas alguma, o templo é testemunho da adoração que esse deus, tão importante na mitologia grega, recebia. Ele era relacionado com música, poesia, especialmente profecia. Havia uma pitonisa em Delfos, através da qual se supunha que Apolo trazia as suas mensagens. Esses deuses todos passaram, morreram, porque foram invenções humanas. O nosso deus, criador dos céus e da terra, permanece para sempre. E ele nos fala, não através de uma pitonisa, mas em Cristo Jesus, a revelação final de Deus para nós.